Duas cervejas, dois copos, uma mesa Moe de planta, uma TV, um violão Uma rede estendida na parede Um tom de verde colorindo esse vão E lá no céu, abençoando tudo isso Está a lua aqui, a minha vida é tua E lá no céu, abençoando tudo isso Está a lua aqui, a minha vida é tua Um caranguejo no aquário desse mar Um caranguejo no aquário desse mar Um caranguejo no aquário desse mar Duas cervejas, dois copos, uma mesa Uma noite planta, uma TV, um violão Uma rede estendida na parede Um tom de verde colorindo esse vão E lá no céu, abençoando tudo isso Está a lua aqui, a minha vida é tua E lá no céu, abençoando tudo isso Está a lua aqui, a minha vida é tua A minha vida é tua Um caranguejo no aquário desse mar 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 Abençoando tudo isso Está a lua aqui A minha vida é tua E lá no céu Abençoando tudo isso Está a lua aqui A minha vida é tua Um caranguejo no aquário desse mar Um caranguejo no aquário desse mar Um caranguejo no aquário desse mar